Eu quero conhecer, antes que eu não sei, eu quero conhecer, eu quero conhecer, mais uma vez, só vocês, ser assado dele, eu quero conhecer, mais uma vez, antes, eu quero conhecer, saia mesmo. Eu quero conhecer,, mas éוא�. Uh... Minhares, e ninhares, e ninhares, eu quero conhecer, o Manifu Renis, e ninhares, P'o orders, palmer, e ninhares, milhares, infrod補idoras, e aeroportais, mas éMeko Reino. Eu queria pedir água para o pastor Francisco mais cinco minutos Você não tem noção de poder criar um louvor no coração O louvor é o único dom que vai continuar no céu Muitas vezes você fala Eu não consigo, por mais que eu tente Eu não consigo exprimir, expressar Alguma coisa que me faça sentir algo Sabe por quê? Coloca a mão no ombro do irmão do teu lado Fala para ele, irmão, saia do comodismo Na balança, balança ele aí Fala, irmão, saia do comodismo Aí eu te pergunto por que você está sentado em onde você está Será que você está sentado em onde você está Porque você não tem outro lugar para ir Ou porque você tem um chamado Será que quem te colocou aí foi o homem? Ou foi Deus? Você vai sair do teu lugar agora, nós vamos adorar aqui na frente Saia do seu lugar Todos Vamos lá de frente, irmão, por favor Pode me chamar de louco, pode me chamar de doido, pode me chamar quem quiser Eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando fazer Porque a palavra vai ser ministrada daqui a pouco Você tem que ter seu coração aberto para isso Assim como uma apelhação, o pastor, ela precisa de anestesia A adoração, ela prepara a sua alma para receber a palavra Eu quero pedir para que, por favor, apague as luzes todo o tempo Deixa só o altar acesa, por favor Depois que isso passou, nunca mais vai me chamar para ministrar aqui Você vai se soltar agora, porque agora você não consegue É como se você estivesse agora num lugar só você No secreto Deus, ele trata com você no secreto Talvez você, o pastor, eu tenho vergonha de me expressar na frente dos irmãos, das pessoas Mas nesse momento você vai fechar os seus olhos Você vai se derramar Eu vi que na hora da minha instração, quantas pessoas estavam com os olhos abertos Quando você fecha o olho, você se esquece daquilo que está à sua volta Você se desliga da terra, você se desliga do mundo exterior O evangelho é loucura O evangelho é você fazer algo que nos olhos humanos É loucura E nesse momento eu vou fazer um propósito Já fico com você Antes de passarmos para a palavra Já tem uma soa Eu vou contar até três E você vai se esquecer Ele vai começar só a adorar Você só vai adorar Você só vai jogar daqui para lá De baixo para cima rás essa carreira Você só vai abrir dele Você só vai ter que maj tätä Você só vai ter que Você já vai poder E você Você já vai amor Sua Você já vai ver Se a Vai fazer daqui o fim do meu coração, vai fazer daqui o meu coração. Vai fazer daqui o fim do 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 meu coração. Amém. 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 hoje nos trouxe aqui nesse lugar para algo de incelenciado motivo quero que você abra para vossas firmes, eu já estou sentindo a presença de Deus livro de Lucas, no capítulo 15 versículo 11 Glória a Deus quantos acharam também? Lucas, capítulo 15 e versículo 11 enquanto você procura externar a minha gratidão e os meus agradecimentos pastor Carlos eu te amo, eu te sugiro toda a sua família a pastora a pastora a pastora, Deus abençoe todos, todos, todos em nome de Jesus, pastor Jesus, Deus abençoe Deus abençoe nos trouxe até aqui e esse cara que me acompanha já há algum tempo já rodamos para grande parte desse Brasil ministrando a palavra de Deus cada lugar que nós passamos é uma experiência diferente da outra e Deus hoje quer fazer algo diferenciado na tua vida aleluia quantos acharam Lucas 11 Lucas capítulo 15 versículo 11 uma mensagem que vai colocar um monte de interrogação na sua cabeça agora no começo depois você vai aprender ele disse o certo homem tinha dois filhos e mais um moço deles disse pai pai dá-me a parte dos meus bens que me pertencem e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra logica e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente e havendo ele já gasto tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer por necessidades e foi e chegou-se a um dois cidadãos daquela velha o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava sascar seu estômago como as bolotas que os corpos comiam porém ninguém dava nada e tornando em si disse quantos jornaleiros de meu pai tenham dança de pão e eu aqui mereço de fome levantar-me ele e irei ter com meu pai e dir-lhe pai peguei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado filho faz-lhe de mim um dos seus jornaleiros tudo é tua cabeça amado Deus e soberano pai Cristo Jesus pai eterno o Senhor nos trouxe aqui para uma grande hora e a noite de hoje o pai celestial será uma noite diferenciada para as nossas vidas ficará amargada o pai celestial da história da Jerusalém e do avivamento pai eterno me usa aqui como um instrumento que não seja para mim essa glória é um espaço Senhor eu sou apenas um canal Senhor nessa noite para entregar a bênção para este povo o pai que não faça mas segundo eu queria a tua vontade em nome de Jesus pode-nos assentar irmãos eu não ia pregar essa palavra hoje Deus começou a ministrar no meu coração essa palavra aqui em cima e quando Deus ministrava no meu coração eu falei Deus que negócio é esse hoje é um culto que há vivo famento o que eu vou falar sobre filhos pródicos filhos que se perderam e filhos que estão se perdendo e filhos que estão voltando para casa mas o Senhor ministrava mais forte certa feia que eu comecei a estudar respeito da vida desse jovem desse pai desses dois filhos o porquê que esse jovem que tinha uma parte dele o porquê que esse jovem falou pai dá-me minha parte que me pertence e a Bíblia vai dizer que esse jovem era o cara mais moço da casa e o pai atentamente reparte que dá o que é de direito do filho uma herança que ele iria receber depois que o pai morresse mas o pai simplesmente reparte e fala tá aqui meu filho a sua parte porque tudo que você pede pra Deus Deus te dá crendo você recebe e esse filho pediu para o pai e o pai deu mas o mais interessante disso tudo é que eu descobri lendo a história dos hebreus que todos os dias esse jovem o mais moço era esbofeteado pelo seu irmão ele era afrontado pelo seu irmão todos os dias todos os dias do seu irmão mais velho o primogênito o que iria herdar as heranças do pai e queria tomar conta daquilo que o pai ia deixar falava pra ele você nunca vai conseguir você é o mais jovem eu sou o primogênito eu vou andar em você quando o nosso pai se for todos os dias aquele menino aquele jovem mais moço escutava frondas do seu próprio irmão mas chega o dia que ele fala eu vou provar para o meu irmão que eu sou melhor que ele eu sou o mais moço mas eu vou crescer pai e tal o que é meu que eu quero provar para o meu irmão que eu sou melhor mas aquele jovem estava despreparado porque é que as nossas igrejas estão perdendo crentes porque é que nós perdemos crentes todos os dias para o muro porque nós muitas vezes temos 20 30 10 15 50 anos de crentes e não apostamos nos que estão chegando muitas vezes pessoas estão paradas no banco estagnadas e mortas espiritualmente por culpa nossa porque muitas vezes a gente não quer que ele tome o nosso lugar de cima Deus hoje está levantando uma nova geração de adoradores para provar para esse povo que o jovem pode sim que o mais novo pode sim que o mais fraco vai conseguir chegar chegar lá aleluia quando alguém fala a você não vai conseguir repita eu sou filho de Deus eu vou conseguir sim porque quem me colocou aqui foi Deus eu vou dar a volta por cima eu vou orar pelo meu pai pelo Deus ele vai desarmar e ele vai aleluia olhar para mim e falar ei eu sou fruto do meu filho Deus vai começar a inverter as coisas na vida de crentes aqui para ele provar que ele é Deus e que ele opera o milagre na hora que ele quer mas esse jovem estava despreparado pastor ele só pediu para os seus bens porque ele estava cansado de ser afrontado quantas pessoas que pedem os seus bens falam Deus eu não perdo mais e saem dessa porta para fora se arrebentam todo lá fora e quando ele entra nessa porta para dentro só tem um que aceita só o pastor da igreja os outros vai doer mas eu vou falar Jesus depois eu vou ele olha e o pastor Carlinhos e o dia os outros falam esse aí mais uma vez esse aí não vai conseguir não ele já passou aqui mais de mil vezes mas o pastor aposta nele ele a partir de hoje começa a seguir os passos do seu líder começa a apostar em ferramenta humana aqueles que estão chegando estão chegando para somar não para diminuir seja um somador da obra de Deus não seja um divididor ou seja aquele que divide aquele que diminui você foi colocado dentro dessa casa para somar e quando a gente soma o negócio aumenta um mais uma é dois dez mais dez é vinte por que eu estou fazendo essas contas porque se cada um que entrar por essa porta nós todos abraçarmos ele vai trazer a família e fala ei mano eu descobri hoje um tempo que não olhou para o que eu tinha no meu corpo que não olhou para o jeito que eu entrei mas olhou para a minha alma e me abraçou falou filho fica aqui pode ficar ferido pode ficar sujo que eu vou curar as suas feridas eu vou te limpar e vou colocar umas vestes novas entre você aleluia Deus está determinando um novo tempo uma nova história para a sua vida não importa o que você fez Jesus conhece o teu interior também quantas vezes você caiu tentando acertar mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar não importa pra onde você se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você ele não desiste de você ele se importa com você ele compre em seu caminhão ele não desiste de você ele não desiste ele não desiste ele não desiste ele não desiste aleluia 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 é assim que Deus está fazendo nesses dias nós os crentes estamos lançando crentes todos os dias de inferno porque não sabemos cuidar mais é o crime que está acontecendo no nosso meio aleluia aleluia e esse jovem estava perdido mas ele lembra que ele tinha um pai ele lembra que ele tinha um pastor que não ia virar as costas para ele ele lembra que ele tinha uma família ele lembra que ele tinha um irmão todo atribulado que ia chegar e ia falar eu não falei que você ia voltar todo quebrado aí ele ia responder voltei todo quebrado mas eu estou de pé na casa do meu pai voltei todo arrebentado mas eu tive a oportunidade e agora essa porta tá dentro você não precisa provar pra ninguém que você é melhor você não precisa se justificar pra ninguém que você pode porque quem te justifica é Deus que conhece os seus passos é Deus não é sua mãe que vai salvar a tua vida não é o seu pai que vai salvar a tua vida e as suas atitudes e as suas decisões perante Deus aleluia o meu pai me tocou de casa por 12 anos de idade no dia 12 de abril de 1997 acontecia um dos acidentes mais trágicos da minha vida a minha mãe chegou em mim e disse filho eu preciso que tu vá dirigindo pra nós nessa curta viagem eu falei mãe eu não posso porque é a santa ceia eu não vou voltar a santa ceia ela falou filho seu pai vai beber e é perigoso eu falei mãe eu não vou porque hoje é a santa ceia o grande no primeiro amor não troca a casa não vai por nada ela falou amei meu filho Deus abençoe e ore por mim participei da santa ceia naquele sábado que me abrujo que não sai da minha cabeça nem um segundo 10 horas da noite para uma caminhonete na porta de casa desce o meu nome e quando eu saio no portão ele me abraça e diz aconteceu um acidente eu falei mas do que você está falando ele falou seu pai bebeu se embriagou capotou eu lá com sua mãe corremos corremos sendo louco para o local quando eu cheguei o meu pai estava sentado em um canto aquela imagem não sai da minha cabeça e sete irmãos nós somos sete irmãos descendentes de árabe uma raça ruim mas graças a Deus nós somos poucos porque nós somos lavados e ervidos para o sangue de Cristo os meus irmãos chegaram no meu pai para acusá-lo porque o crente muitas vezes o ser humano é aquele chega para acusá-lo você matou você você bebeu mas ninguém deu um abraço nele ninguém chegou e falou pai como que o senhor está o que aconteceu mas não porque que o senhor bebeu o seu infeliz os meus irmãos falando isso e eu cheguei por último quando eu cheguei o meu pai falou a culpa é dele porque sua mãe pediu para ele ir dirigindo para nós eu falei pai eu tenho 14 anos eu não tenho carteira de motorista ainda ele falou mas você já dirige a sua mãe confiava em você eu não pude participar do velório da minha mãe porque alguns meus irmãos me tiraram da sala falando que eu não era digno eu não pude participar do sepultamento na terça-feira fui para a casa quando eu chego em casa tinha uma mala no portão uma mochila de escola quando eu entro da porta para dentro do portão para dentro meu pai disse é daí para fora 14 anos de idade eu falei pai eu não tenho para onde ir daí para fora a culpa é cima eu lembro que eu trabalhava em uma empresa como um operador de máquina pesada eu falei meu Deus e agora procurei meu chefe aquele dia com uma mochila nas costas parecendo um mendigo sem ter onde almoçar aquele dia ele falou fica tranquilo eu vou cuidar de você às vezes nós não damos valor na nossa casa às vezes nós só criticamos nós só falamos mal o meu esposo não presta ele é um bêbado o meu filho não dando vergonha na cara porque ele é um drogado a minha esposa passou o dia todo no whatsapp e a culpa é de quem? será que nós estamos dando um exemplo dentro da nossa casa nós estamos desconfetinhando da nossa família todos os dias aquele dia eu fui fora de casa nunca mais voltei três anos três anos depois crente na presença de Deus da Jerusalém e a viva meu nunca me desviei dos caminhos de Cristo eu tinha tudo para me afundar na prostituição para me afundar para me afundar nas drogas tinha tudo para me afundar na depressão mas quanto mais a prova apertava mais eu chegava nos pés de Cristo e eu carava Deus o Senhor vai salvar o meu pai Deus o Senhor vai salvar a minha família Deus eu tenho certeza que eu serei uma coluna dentro da minha casa que não é mais minha casa mas um dia eu vou abraçar o meu pai um dia eu vou abraçar todos os meus irmãos eu fui caminhoneiro dois anos e meio fazia novo o hamburgo galém quatro mil e duzentos quilômetros jovem com apenas dezenove anos dentro de uma carreira e as vezes a gente acha que a gente não não consegue porque o nosso pai não está com a rua com a gente aí eu vou morrer porque o meu pai me abandonou eu vou morrer porque meu esposo me abandonou eu vou morrer porque minha mãe não está bem aí para mim ele e o irmão quando todos te abandonarem Deus está do seu lado quando você acha que não tem a gente Deus te direciona quando você acha ele não tem mais ninguém por mim pode ter certeza que aquele que deu a vida que deu o sangue está do seu lado cuidando de ti e te dando cobertura espiritual todos os dias na sua vida aí você me pergunta você deve ter se prostituído quantas você levou para a cabine do seu caminhão na época nenhuma porque eu era crente lavado e remédio para o sangue de Cristo Natal de 2002 cheguei aqui em casa feliz da vida para a ceia de Natal a mesa estava posta todos os meus irmãos algumas cunhadas alguns sobrinhos e duas cadeiras na cabeceira da mesa a do meu pai e a da minha mãe quando eu cheguei e fomos fazer uma oração o meu pai falou meus filhos essa cadeira está vazia por culpa dele você não é digno de sentar nessa mesa 11h55 da noite do dia 25 de dezembro de 2002 eu entendi na maior da bandeirante chorando ninguém para o pastor Ramon Santos a lá pensava eu preciso de um pai eu preciso de um pai para participar da ceia eu preciso de um abraço de pai quando você tem um pastor você tem um pai se você não dá valor para o seu pastor comece a dar valor hoje porque quando ninguém lembra de você o seu pastor está lembrando quando você falta no culto que a sua portona fica vazia o seu pastor olha por que a fulana de tal me casei no ano de 2006 e mora para a campanagem Deus me levou para a Assembleia de Deus fiz seminário para o Batista fiz seminário para o Teológico por 4 anos depois fiz mais 2 anos e o ano passado Deus estava pregando em cima de um culto como esse Deus usou uma missionária de Goiânia eu estava começando a pregar quando pensei que não entrou a mulher toda escabelada na nave da igreja em Campo Grande e fala Deus eu dirigi 900 km para dizer para esse homem para ele voltar para casa ainda essa semana eu não consegui pregar depois depois do culto eu falei com o meu filho ele falou fica tranquilo ela é minha mãe ela é minha doida aí eu conversei com ela ela falou filho você era da noite eu falei eu sou a galera da igreja voando de tal mas eu posso daqui ela volta para cá meu filho pode aqui Deus está te esperando no ano de 2015 no dia 15 de outubro eu recebo uma ligação a primeira ligação do meu pai depois de 17 anos 17 longos anos ele fala filho eu preciso falar contigo hoje eu falei pai eu estou há 300 160 quilômetros da sua casa e às 7 horas da noite eu vou jantar com a minha família e vou deitar ele falou eu preciso falar com você hoje eu entrei na minha casa e falei meu pai me lembrou a minha esposa falou para quem até ele te humilhar de novo eu falei não ele quer falar comigo eu não falo eu tiro na rua que eu vou abastecer o carro envolver ele ele falou você é doido eu vou lá passar vergonha com a sua família de novo não vai sozinho entrei no carro 7h30 da noite quando foi 11h30 da noite quase chegando meia noite encosto no portão da casa do meu pai está o velho sentado no portão quando eu paro o carro eu desço do carro e fico próximo do carro e falo pai se for para me chegar para lembrar do meu passado pode falar só me abençoa para eu voltar para casa ele falou meu filho vem cá aí o filho quando é obediente ao pai quando o pai chama ele vem dei a volta no carro cheguei próximo do meu pai abaixei a cabeça e disse pensa ele me abraçou pegou na minha mão e disse meu filho Deus usou um fase e disse que faz 17 anos que o filho melhorava por mim hoje eu fui numa igreja de crente e lá eu aceitei Jesus Cristo como meu único suficiente salvador e eu quero te dizer meu filho antes de te abençoar valeu 17 anos que você sofreu por mim valeu 17 anos de oração valeu 17 anos que eu te rejeitei e você sempre abaixou a tua cabeça valeu meu filho porque hoje eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo valeu as vezes meus irmãos nós tanto valorizamos aqueles que entram precisando só de um abraço aqui dentro esse menino ele sai come as boatas dos porcos perde tudo tudo mas como diz Romanos 8 nenhuma condenação há para aquele cristal Jesus você pode sair quebrar a cara se prostituir usar droga se arrebentar todo mas quando você entra nessa porta para dentro do seu pecado fica lá fora sabe por quê? porque Deus escreve uma nova história para aquele que está em Cristo Jesus da memória e esse filho fala pai eu peguei uma nova história eu sei pra mim um novo tempo eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei e somou, já responderei, Deus tem o melhor pra mim. É pra vocês, viu? Deus tem o melhor pra vocês. Para de lembrar daquilo que vocês perderam, para de lembrar daquilo que ficou para trás. Para de lembrar daquilo que tomaram que você injustamente. Deus lhe mostra um conflito em pouco tempo, num passado muito próximo, em que vocês perderam. Mas hoje Deus está mandando dizer que Ele restitui tudo, 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 tudo. E vai no mercado, Ele tem cobra, a perda, a porção que está chegando na vida de vocês. Um novo tempo, uma nova história. Aleluia, recebe em nome de Jesus. Aleluia. 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 Levanta a minha e ele teve do meu pai. Mais aí, quando ele chega próximo da casa do seu pai. O pai na vista de longe Eu imagino o sorriso Pastor, no rosto daquele pai Eu imagino o sorriso No rosto de um pastor Quando a ovelha Apenas liga e fala Pastor, estou contigo Pastor, eu não quero que tu me abraça de volta e me receba Eu não quero cargo nenhum Eu quero só adorar Pastor, eu preciso da sua ajuda Será que nós temos a humildade Para pedir ajuda do nosso líder hoje? Será que nós temos a humildade Hoje eu quero fazer um desafio Será que nós temos a humildade De olhar para o nosso cojo E falar me perdoe o nome de Jesus? Será que nós temos a humildade De olhar para o nosso vizinho E falar me perdoe o nome de Jesus? Será que nós temos a humildade De chegar até no portão do nosso vizinho E dizer me perdoe o nome de Jesus? Ou será que nós temos a humildade Ou será que nós temos a humildade De olhar para o nosso pastor E falar, pastor Em poucos dias Eu falei algo contra o Senhor Eu quero que o Senhor me perdoe Será que nós estamos nesse nível? Será que nós estamos pelo menos no nível Do filho pródigo O pastor João do Marek Perdeu tudo? Ele sabia que ele ia encarar O irmão dele de frente Não era fácil encarar O irmão dele Quando ele era rico Imagine agora na miséria Aquele que você magoou Para lá atrás Será que você tem coragem De mandar batizado para ele Falar me perdoe Ou para ela Por que as coisas estão me roubando Na tua vida Meu filho e minha filha? Eu já não sou digno De ser chamado de teu filho E o filho estava vindo de longe O pai o avista e sorri E diz para o seu servo Ei! Eu estou vendo alguém Que está vindo de longe É meu filho O pai sabia Porque a intuição de pai Não falha Ele perdeu tudo Então faz o seguinte Traz lá uma sandália nova Traz uma vestimenta nova Traz um anel novo Que eu quero vesti-lo aqui Fica tranquilo Que eu limpo ele depois Mas eu vou pôr a vestimenta Agora Eu lavo os pés dele depois Mas eu vou calçar A sandália nova agora Ele é meu filho Deus ele te trouxe aqui Para te estabelecer um novo tempo Na tua vida Os carrapichos que estão Brutados em você Deus vai tirar hoje Mas fica tranquilo Que você vai calçar a sandália nova Com eles Você vai se vestir com esses carrapichos E com o tempo Deus vai começar a tirar Deus vai começar a limpar Sabe aquele anel Que você praticou Há um tempo atrás Fica tranquilo Deus está perdoando Hoje Deus me mostra Que Deus está limpando Deus está limpando Pensamentos Sentimentos de culpa Sentimentos de destruição De família Em nome de Jesus Deus está perdoando Vida hoje E tirando Fardos Pesados Que estavam Massacrando O crente Será que eu posso ouvir Glória a Deus? Glória a Deus! Será que eu posso ouvir Glória a Deus? Glória a Deus! Deus está estabelecendo Uma nova história A partir de hoje Pastor Por que o Senhor Está pregando sobre isso? Quando eu entrei Na porta pela dentro Eu vi que eu estava Praticamente Como o filho de morte Porque eu preciso De mudança também Todos os dias Nós precisamos De mudança E para nós Ver a mudança Nos outros Nós temos que ser exemplo Para nós pararmos Antes de ouvir fofoca A gente tem que parar De falar fofoca Porque é recíproco Se você ouve E retribui Automaticamente O negócio vai se estender A filha do pastor Usa isso Você já experimentou O morar Pela filha do seu pastor? Meu Deus O negócio aqui está forte O esposo da fulana de tal Tem um negócio Lá no WhatsApp Você já experimentou Lá pela família Da fulana de tal? Deus está estabelecendo Todo o tempo De adoração Para você adorar Você tem que estar lindo Não é só ser crente Que vai ser liberto Não Você tem que ser liberto Com as suas atitudes Mas respondendo Diz-se Em que te sirvo Há tantos anos Olha O que aquele mais velho Diz Meu Deus do céu Certa vez Eu estava dirigindo Uma igreja Tinha quatro pastores De grupo E chegou O mais jovem Que aceitou A Cristo Comigo E eu Cuidei Ele E eu falei Meu filho A partir de hoje Você vai ser Meu pastor Aqueles que estavam lá Estagnados Há 20 anos E jogaram pedras E jogaram pedras Aí eu disse Pastor Eu falei Você sabe Esse menino Que está aqui Que agora Vai ser o meu Compostor Em três meses Ele fez tudo O que vocês Não fizeram Em 20 anos Para de atrasar A obra de Deus Na tua vida Para de ser Um filho Mais velho Se Deus Manda renovar Para quem você Quer ser o mais velho Se Deus Manda você Se renovar E nascer Todos os dias Para quem você Quer ser o filho Mais velho Meu Deus do céu Aquele jovem Ficou ali Com a sua família Passado poucos dias Ele foi para uma Um templo maior Do que eu estava dirigindo Aí veio um pastor Que era da Jerusalém E avivamento Pastor Santiago Há muitos anos atrás Eles não dão A triclos Quem sabe o pastor Cláudio Eu não o conheço E eles falam Meu filho Eu preciso se herder Aqui Eu falei Pastor Eu vou te mandar Para fora Do teu país O senhor topa aí 15 dias Que eles tinham Unido comigo Eu era secretário De missões Na época O líder Da secretaria De missões Que liga E fala Olha Nós vamos fazer Uma Uma seleção E o pedido De um pastor Para Lima No Peru Eu falei Eu tenho Poliglota O cara todo Mascado Todo arrebentado Ninguém De um pastor Eu falei Pastor Se converte Em nome De Jesus Porque você Vai viajar Para longe Ele chegou Em Lima Todo Mascado Arrebentado Mal falado Com três meses Ele estava Com duzentos e oitenta Com duzentos e oitenta E cinco membros Dentro da igreja Assembleia de Deus Todos os dias Ele me manda mensagem Meu filho Eu não sei Como você está Mas eu tenho Algo para te dizer Através da tua vida Porque você Confiou em mim Hoje eu sou Um pastor Que represento Um país Na Assembleia de Deus Você é chamado Para ser canal De bênção Não queira você Crescer O que você Não pode Porque você Não tem capacidade Se Deus Está te chamando Para ser canal De bênção Seja um canal De bênção Mas como que eu Vou ser um canal De bênção Se eu estou Cheio de pecado Em um cano É sujo Envolta Dele é tudo É sujo Mas a água Que passa por dentro É limpa Porque a água Que passa por dentro É de Jesus Cristo Então se você É canal de bênção Essa água Vai te limpar Todos os dias A tua vida Quando mais Passa água Quanto mais Você tem canal De bênção Mais você Vai estar limpo Deus está Negotando O crente Canal de bênção Aqui O impressionante Infinito Os atamou De Deus Oh que Deus É a nós Com o vento Em nove Só pra me encontrar Não posso Encontrar Ele é o Senhor Mesmo assim Se entregou Oh impressionante Infinito Os atamou De Deus E saindo o Pai Estava com ele Vindo porém Este filho Que desperdiçou Os teus bens Com as diretrizes Mataste Que eu Me derrocesado E ele me disse Filho Tu sempre Estás comigo E todas As minhas Coisas São tuas Sabe por que Você não está No melhor cargo Hoje aqui Nessa Igreja Posso falar Posso falar Porque você Não quis E se você Se esforçar Se converter Se colocar Na posição De emprego O pastor Te coloca No melhor Dar Pastor Eu quero Ser líder De jovens O pastor Te coloca Que ele confia em você Mas cadê A tua parada A tua atitude Pastor Eu me indico Alguém Para ser Libertoso Adorecente Para o homem Responsabilizar Por aquela pessoa Porque ela É contendeira Pronto Já amaldiçoou A tua boca Meu filho Minha filha É para amaldiçoar E amaldiçoar Não existe Meio termo Se você Fala mal Você vai amaldiçoar E detalhe Quando você Amaldiçoa É recíproco A maldição Pode ir lá E pode ir lá Mas Mas quando você Abençoa Quando o pastor Te pergunta Olha só Como que está Aquela pessoa Lá E eu estava Pensando nela Para alguma coisa Não pastor Deus me livre É que lá É o atribuado Atribuado É você Que está falando Mal dele Pastor Ele teve Vários problemas Mas vamos fazer O seguinte Vamos orar Por ele Porque eu tenho certeza Que o Deus Que nos libertou O Deus Que nos libertou O Deus O Deus Que nos tornou Pessoas santas Vai transformá-lo também E em alguns dias Ele vai estar Nos ajudando A entrega de Jerusalém E alivamento Presenta De canal De bênção No século XXI Deus Deus está agora Despontando A bênção Ei A coisa melhor Dessa terra Não é para o mundo É para você E para mim Você acha que é fácil Pregar a palavra de Deus É gostoso Você vem aqui em cima Fala um monte de coisa Depois você vai embora Mas é responsabilidade Há poucos dias Deus me deu Uma visão Riscando Do meu ser MPJ Eu falei Deus Não quero Me ver Pegar tanto Pai Eu sei Quanto é Espioso As pessoas Não aceitam Eu me lasco o fogo Passo fogo Passo frio Mando amperes Mando de ônibus Aí meus filhos Eu te chamei Para você ficar Na tua casa Vendo TV Fica tranquilo Se você não quer fazer Eu coloco o outro Mas tem algo Eu te arrependo Todo Com Deus Ou você faz Ou faz Não existe Membro de banco Ah eu sou membro de banco Membro de banco Pega o meu filho Fica cravado Ali e não sai Você já experimentou Quando o seu pastor Interpreteu Você que é anônimo Você já experimentou Você que ninguém Lembra de você Encher um copo de água Colocada no outro João Capítulo 6 Vai falar Resumindo da modificação De dois Felipe Andava com Cristo E quando tinha Que alimentar Aquele povo Felipe Falou Olha Da onde que nós Vamos tirar De um dinheiro Para alimentar Esse povo Alfinetando 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 Tem só Duzentos Dinheiros No caso Olha o que o Fofoquino Faz Quem era O tesoureiro De Cristo Judas E o Infeliz Do Felipe Sabia Quanto tinha No caso Porque ele Desbilhotava Aquilo que Para ele Ele não era Chamado Ele estava Cuidando Daquilo que Ele não era Chamado Ele estava Cuidando Na vida Dos outros Mas aí Chegou Anônimo Fala Cristo Eu não tenho Nada Mas vamos Fazer o seguinte Eu tenho Aqui Um pão De cevado Dois peixes Ele não Falou O nome dele Ele não Falou De que Ele era Filho Ele era Um menino Mas A fé De esse Menino Foi tão Grande Que ele Sabia Que a hora Que ele Colocasse O pão E o peixe Na mão De Cristo O pão E o peixe Se multiplicariam Agora eu tenho Alco Para te dizer Seu Infeliz Se você Colocar Os teus Peixes Seus Feliz Me Se você Colocar O teu Por um E só Os teus Dois Peixes Na mão De Cristo Os Vai Multiplicar Deus Você acha Que Deus Quer ver Crente Passando Necessidade Você acha Que Deus Quer ver Crente Passando Privações Vamos ler Porque eu Que eu já Que eu já Encerrar Só para Que você Entenda Só para Que você Veja Aleluia Vamos Capítulo 14 Eu acho Que é Isso 14 Eu não Lembro Me ajudem João 6 E dizia E dizia Isso Para Os Experimentar Porque Bem Sabia O que Havia de Fazer Então Felipe Respondeu Duzentos Dinheiros De Bom Não Dá Para Esse Povo Comer Olha A conta De Uma Mãe Da Fé Daquilo Que Estava Andando Com Cristo Você Está Andando Com Seu Pastor E Não Tem fé Você Está Andando Com Seu Líder E Não Tem Fé Meu Amigo Está Aqui Um Rapaz Que Tem Cinco Pães De Cevada Dois Peixes Mas O Que É Isso Para Dantes Então Jesus Mandar Ele Assentar Os Homens Por Que Cristo Mandou Os Homens Se Assentar Porque Muitas Vezes Nós Homens Não Queremos Se Humilhar Na Presença De Deus Só Vai Dar Pão Para Quem Tiver Sentado Ou Se Só Vai Dar Pão Para Quem Obedecer Aleluia E Então Jesus Tomou os Dois Havendo Tanto Graça Repartir Nos discípulos Que Estavam Ascendados Igualmente Também Dos Peixes O Quanto Eles Queriam Aqueles Que Se Assentaram Não Comeram Só O Pão E Um Peixe Não Eles Comeram O Quanto Eles Queriam Se Você Entregar Os Teus Bens Para Cristo Se Você Colocar Aquilo Que Adeu Na Mão De Cristo Você Vai Comer E Vai Sudejar E Vai Ter Para Emprestar E Vai Ter Para Abençoar A vida das Pessoas E Vai Ter Para Ser Canal De Benção Para Que Dentro de Você Passe A Água Limpa Que Cristo Se Coloque De Pé Eu Quero Agora Determinar A bênção De Você De 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 Se Põe Em Dois Destinos Que Tô Terei Imaginar Que O Menino E A Rádio Dar Além De Lutar O De Irmão É Assim Que Deus Faz Usa quem ele é Que o homem é o homem Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar A libertar os pecadores Era assim que nos falamos Era assim que Usa quem ele é Menino Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!